De cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair De cada história que caiam todos os capintos que puderem cair E pra chorar só se precisa estar indo Pra voltar só se precisa estar indo E pra chorar só se precisa estar indo Pra voltar só se precisa estar indo Ah, lindo Ah, acendo a vela que clareia a sala Esquenta o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nega A placa é cega, não nega Cega é esperança Cega de frente e de fora O amor é cego, não nega A placa é cega, não nega Cega é o nó Cego de dor e de dó Cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair De cada história que caiam todas as folhas que puderem cair E pra chorar só se precisa estar indo E pra voltar 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 só se precisa estar indo O amor é cego, não nega A placa é cega, não nega Cega é esperança Cega de frente e de fora De cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair De cada árvore que caiam todas as folhas que puderem cair